Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Deixa eu ver que vocês vão ver o vídeo aí. Vamos ler pra mais um serviço ali, né? Se eu não posso estar presente aí que tudo vai dar certo, né moçada? Beleza? Se estiver gostando dos vídeos, comenta, compartilha, deixa seu like, dá aquela força pra nós aí, vamos interagindo aí, que juntos somos mais fortes, beleza? Vamos que vamos, só alegria, roda a vinheta! É, galerinha que acompanha nós aí pelas redes sociais aí, ó. Vamos fazer mais um trabalho ali, moçada. Vamos dar um lugar de pasta ali. No decorrer da viagem aí, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Galera, vamos pra garras aqui no chãozão preto, botando uma tozinha aqui. É uma cidade vizinha ali pegar o gato lá e pegar o gato lá, e pegar o gato lá e pegar o gato lá no prazer do gato. Vou mostrando pra vocês aí, no decorrer da viagem, o passar a passo aí. Vai eu com os gatos direto, né, conversar com ele, com certeza ele vai deixar o nosso gato embarcado. Porque tem gente boa, não faz muita conta dessas coisas não. Aí eu vou mostrando pra vocês o passar a passo aí. E aí, galera, vai chegando ali já pra embarcar o gato. O proprietário já tá preocupado, ligando pra mim. Não, eu tô chegando ainda. Tô atrasadinho ali, eu tô chegando, tô fazendo. Tô chegando já. Vai dar mais uns 3, 4 quilômetros só. A gente chega, quando vai embarcar, a primeira viagem, a gente vai levar uma viagem. Um passo lá pra outra fazenda, e pegar de lá e trazer pra cá de volta. É, duas viagens. Mostrando aí o passar a passo certinho, então, né, o que vai acontecendo aí. E dá tudo certo, se Deus quiser. Então, sabe, eu tô ajeitando as coisas aí pra comprar um notebook também agora, pra editar o vídeo, pra ficar legal assim, né, que o celularzinho tá... Tá difícil editar o vídeo, porque ele tá pesado, o programa é pesado. Comecei um pouco o notebook aí, tô fazendo de tudo pra melhorar aí, pra... os vídeos aí, melhorar as coisas. Vou tentar aí, galera, beleza? Aí, galera, pra acabar de chegar na fazenda aqui, ó, é... a fazenda já tá ali no curral de terreno, ela vai embarcar o gato lá já, a minha irmã se embarca, né, depois eu vou mostrar aí, quando chegar lá pra descer, eu mostro de novo, aí nós vamos descer o gato lá e vamos embarcar outro. Eu vou mostrar pra vocês aí, beleza, galerinha de hoje? Se você gostando dos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, dá aquela força pra nós, e vamos interagindo. Juntos somos mais fortes, galera, já são mais de 620, ó, muito obrigado a cada um de vocês. E você que não é inscrito desse canal, vem fazer parte com a gente, vai ser um prazer ter você como inscrito. Beleza? Vamos que vamos, só alegria! vai dar uma bundada aqui, rapaz, depois vai ter que desamassar. Olha menina, aperta no vermelho! Vai girafa, vai! Vai piquitito! Vai! Vai! Eta! Eta! Eta piquitito! Piquitito! Vai! Eta! Eta isso, ó! Vai! Vai formosa! Formosa! Girafa! Vai girafa, vai! Eta! Girafa! Formosa! Formosa! Girafa! Eta! Vai com Deus Nossa Senhora! Baixou! É, galerinha que acompanha nós aí pelas redes sociais aí, ó. Estamos embarcadinhos com a primeira viagem, o que é chegar na fazenda lá? Nós vamos descer esse carro lá e trazer outro pra trás. Vamos mudar com qualquer coisa lá. Aí no decorrer da viagem aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo aí. Chegar lá se o proprietário estiver lá e conceder lá nós filmamos mostrando lá, beleza? Vamos que vamos! Só alegria tudo e tudo, moçada! É, galerinha! Olha que lugar bonito, moçada! É o que eu sempre falo aí, moçada! Meu serviço é prazeroso. Isso aqui é uma terapia pra mim, moçada. Um serviço tranquilo aqui sozinho, muito cegadinho. Aí você vê aí, lugar mais bonito. Olha o gado branquinho do outro lado do quadro, vocês dá pra ver aí. Quase tudo verdinho, tem mais bonito do mundo, sossego da vida. bom demais, moçada! Vamos seguir as... a gente faz umas coisas, faz com amor, faz com prazer, é bom demais, né? Tudo tá certo, moçada! E, desde que a gente estiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, inscreve no canal, deixa o seu like aí, dá aquela força pra nós, vamos interagindo aí, juntos somos mais fortes. O intuito aqui, galera, é melhorar o canal a cada dia. Agora vamos embarcar ali, eu vou deixar aqui e embaixar os outros. Vai! Vamos! Pega da linha! Vamos! E aí, galerinha, o proprietário da Fazer está aqui, foi pedido, não filmou. Muito obrigado pelo serviço. Eu agradeço, valeu, estamos juntos aí. É, galerinha, embarcadinha, virar pra trás, botar o dado lá, né? Você viu aí, o proprietário estava lá, concedeu filmar, né, galera? Porque jamais a gente vai chegar a propriedade dos outros e filmando sem pedir, né? Agora eu falo, o proprietário falar aqui pode filmar, a gente filma e mostra. Falar que não pode, eu gosto de pedir, arrumar direitinho, porque não custa nada pedir, né? fala que não tem problema. Quando chegar lá pra descer o gado, eu mostro pra vocês lá. Vou mostrar só descendo lá agora, porque o vidro não fica muito grande, muito extensivo, não fica cansativo, é ruim, né? Beleza? Vem. Vem, vai, vem. Entregue aí, ó. Beleza, galerinha? Esse foi mais um vídeo pro canal, se tiver gostando, aí comenta, compartilha esse seu like, juntos somos mais forte. Vamos que vamos. Nunca esqueça essa frase, Deus é fiel.